Fala galera, estamos aqui em mais um episódio de Deino, dessa vez o episódio 2. Se você não viu o episódio anterior, vai aparecer aí em cima no izinho. E enfim, olha só, nós estamos aqui maiores ainda. Claro que eu diria que uns 75% apenas. Depois de ter visto aquele Deino gigantesco do episódio anterior, eu acho até que eu tô nos 12%. Enfim, vamos indo aqui bem na mãe, os piteiras ainda estão lá, junto com outro Deino e a sua família. Eu acho que na real aquele Deino não devorou o outro, só agarrou e largou ele. Eu acho, porque depois ele ficou pacífico, eu até dei algumas voltas ali pra ver se estavam se atacando, mas pelo visto não. Mas eu não sei se é uma boa ideia a gente ir ali, até porque eu não sou da família, então ele pode querer me caçar. Bom, até vou continuar nadando aqui neste laguinho. Eu perdi o meu filhote, o cara tava deitado no meio do mato e depois desapareceu. Na real, acho que eu vou fazer... Ah, olha lá, estão vendo? Eu acho que é ele. Olha o tamanho daquele treco, velho, é um tronco de árvore. São mais de 900 quilos e 6 metros de músculos e apetite. Eu acho que eu vou dar a volta aqui, ó, e tentar pegar um dos piteiras e aí depois eu continuo a minha exploração rumo ao pântano aqui na frente. Mas antes disso, vamos deitar aqui no meio do mato e descansar, por quê? Porque já está ficando de noite, eu não gosto de ter caçado de noite, é difícil. É difícil de ver. Então eu vou me enfiar no meio do mato aqui, ó, acho que aqui tá bom, e dormir. Oi, oi, boa noite. Oi, oi, boa noite. Já está de manhã, eu estou aqui voltando agora para o pântano. Vou até usar o faro, na real. Vamos ver o que tem aqui em volta. Vamos ver se tem alguma carcassinha. Tá, aparentemente não tem nada. Só tem aqui água e água. É só água que tem. Então vamos indo aqui de boa. Olhando ao redor, muito bonito este ambiente, também não quero ficar gastando, né, para ficar cansado aqui nossa estamina. Vamos ver aqui para o lado. Acho que é aqui, ó. Se eu não me engano, era por aqui que tinha... Deixa eu ver. Tinha os grunidos, no caso. Tá, mas não tem nada. É, tá bem tranquilo, hein. Olha só, a gente já está bem maior do que antes. Agora sim, galera, eu me considero um deino poderosíssimo. Mas não completamente poderoso ainda. Até porque a gente ainda está pequeno, de certa forma, comparado aos grandões. Tô vendo ali o deino gigante e eu não sei se é uma boa ideia, galera. Olha os piteiras ali. Ai, ai. Mas eu vou me aproximar. Vamos chegar aqui, socialization. Ó, o piteira está ali, ó. Ó, o piteirão ali, ó, o piteirão. Ele nem viu. Ó, ele nem viu, ele nem viu, ele nem viu. Nem viu. Toma. Morde. Peguei. O piteira nem viu, velho. Nem viu de onde veio. O piteira nem viu, velho. Olha ele, ó. Olha ele ali, ó. Ah, tadinho. Por favor, não me matem. Galera, eu tô com fome. Olha só, metade tinha que me alimentar, né? Vamos comer agora, devorar tudo, ó. Ó, saboreando aqui o piteirão. Já era. Tudo nem pro gasto. Vamos ver se a gente pega mais piteira, já que chegou uma galera aqui. Olha eles ali, ó. Olha eles aqui. Estão passando aqui em cima. Ih, são grandes. Esse aí é bem maior do que eu peguei agora há pouco. Vamos tomar uma aguinha. Observar eles passando. Tem mais que uma coisa pra cá? Não. Ih, rapá. Ih, rapá. Aquele deino gigantesco ali saiu. Olha aqui. Tá indo. Tá indo. Opa, opa, opa. Vamos vazar daqui. Fiquei com medo agora. Eu não sei onde ele tá. Eu acho que é igual aquele filme lá, o Pânico no Lago. Eu acho que é. Não sei que tem aquele crocodilo gigante. Ou jacaré gigante. Não sei. Enfim, vocês sabem o que eu quis dizer. Vamos andando pra cá. Ouvi uns gritos de piteira. Tô meio nervoso. Ó, tá chegando mais piteira. Falei que tinha chegado um conglomerado. Uma galera. Tão tudo ali naquela pedra. Eu tô aqui, ó. Olha ali, ó. Olha ali, 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 ali. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Ah, saiu correndo. E aí, o Tinha. Deixa eu me alimentar aqui, por favor. Ó, ó, ó. Ah, quase, velho. Quase. O que foi aí, Uta? Ha. Aqui pra ti, ó. Vai pra lá. Tá ameaçando. Ó o piteira passando aqui em cima. Caraca, tô lutando com o Tinha. Olha ele vindo. Ah, ele parou. Ele tá... Ó, ó, ó. Sumiu. Agora ele vai fugir, ó. Fugiu. Saiu correndo. Ó, tô na pedra. Vou ficar descansando aqui por enquanto. Embaixo aqui da árvore. Depois a gente entra até no meio do mato ali. E aí podemos tentar pegar desprevenido alguém. É uma boa ideia. Olha quem ainda está ali. O Tinha. E pelo que parece, ele conseguiu pegar alguma coisa. Será que ele pegou um filhote de piteira? Eu não sei. Ele tá com a boca manchada ali de sangue, pelo que eu tô vendo. Os piteiras que estão tentando pegar ele. E olha lá no fundo, passou um deino correndo. Olha toda a velocidade. E a gente tá aqui. Eu acho que é uma boa até a gente se aproximar. Só que bem devagarzinho. Vamos ver. Ó, ele saiu dali. Ele tá com a boca manchada assim de sangue. Olha lá, ó. O que foi, jovem? Os piteiras estão vindo. Ó, tá vindo aqui. Tá passando por cima. Olha, tá atrás da gente. O que é isso? Ó, ó, ó. Quase. Eu tô tentando pegar ali o piteira. Muito bom. Ó, tá passando aqui, ó. Será que eles querem me pegar também? É sério? Ó, passou outro aqui. A gente tá de boa. Vamos deixar esse utinho aí? Eu acho que ele tá se divertindo bastante com esses piteiras. Vou voltar pro pântano aqui. Quietinho, bem de boa. Bem na mãe, recuperando. Olha só, daqui dá pra ver o utinho em cima da pedra ainda. Os piteiras tão lá em volta dele. Não tô gostando nada, porque o Uta tá no território, né? Mas é bem corajoso esse Uta. Veio pra cima de nós ali, ficou tenteando, né? Uma brincadeirinha. Nos ameaçou aquela hora que a gente tava com a carcaça dele. Bem corajoso, galera. Bem corajoso. E a gente tá aqui na manha, né? Voltando pro pântano. Agachadão. Opa, peraí, 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 peraí. Acho que eu vi o... Acho que eu vi alguma coisa aqui. Acho que é um Deino filhote até. Será que a gente caça outro Deino? Porque olha só. Olha como é que tá a minha fome. Tô com fome, galera. Tem que comer. Já tá indo pra metade ali. Mais ou menos. A gente pode tentar caçar alguma coisa. Não se preocupe. O problema do pântano é que a gente tem muito mais chance de dar de cara com o Deino gigante. Que a propósito a gente até deu antes, né? Olha ali, olha ali. 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 Toma. Peguei. Caraca, perfeito, galera. O cara tava tomando água de boa. Pronto, demorei. Esse deve ter morrido de susto, literalmente. Antes de eu morder ele. Pronto. Conseguimos pegar ali. O piteirinha deu bobeira. Caraca, que sorte, galera, que a gente teve. O cara foi tomar água e deu só. Eboquei ele. Perfeito. Vamos descansar agora. Recuperar um pouquinho. Daí a gente procura mais comida. Tomamos água. E aí caçamos. Vocês viram, aliás, que já que a gente tá no território dos piteiras, é bem fácil a gente dar de cara com um ou outro, assim. Inclusive, lá tá cheio, naquela pedra lá atrás. Coitado do piteirinha, velho. Só tava tomando água. Mas é comida. É lamentável. Olha só o que que tem ali. Parece aquelas casas de cupim, né? E tem alguma coisinha aqui na água. Acho que é um peixe. Será que é um peixe? Ah, são uns peixinhos aqui, eu acho. Vamos ver. Ah, não. É plantinha. Caraca, fui enganado. Que burro. Dá zero pra ele. Falando em peixe. Falando em peixe, até agora não encontrei nenhum. Na moral mesmo, sério. Como é que não tem peixe nesse pântano gigante? Tá faltando peixe. Eu acho que os denos caçaram tudo. Eu falei esses denos gigantescos? Complicado, né? Sobreviver. Vamos ver se tem mais algo pra cá. Tem nada. Estamos isolados agora. Vamos dar uma corridinha mais pra cá. Algum peixinho aqui? Não, também. Mas por enquanto, o pântano é nosso, né? Já que eu não dei de cara agora, mais com nenhum deno gigante. Tô considerando como o meu. Vamos descer aqui, ó. Peixito, peixito. Cadê você? Peixinho, peixinho. Ali, ó. Só foi falar, velho. Olha ali o bicho. Tamanho dele. Vamos, nada, 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 nada. Caraca, vocês viram? Esse era grande. Passou pra lá. Tá indo embora. Nossa, que susto. Pra que isso? Pra que isso, velho? Tamanho do bicho. Pronto. Vamos dar mais uma nadadinha aqui. Me afastar agora. Bom, o pântano não é mais meu. Não é mais meu pântano. Valeu, falou. Vamos só nadar aqui e me afastar. Já tá ficando de noite agora. Vamos entrar para o meio desse matinho aqui. Perfeito. E bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. E principalmente estivar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho